Na zona leste de Ribeirão, um buraco no asfalto tem causado reclamações por parte dos moradores. Recentemente, um motociclista caiu, se machucou. Vinícius Rocha. Bom, cheguei aqui. Ô, louco, rapaz. Não dá pra descer aqui. O que é isso, já? É descer aqui e cair dentro do buraco. Como é que faz assim, né? E se o buraco fosse novo? Ô, rapaz, que coisa, hein? Fui descer pra fazer a reportagem, quase cai no buraco. É por pouco, hein? A Malha chamou a gente aqui exatamente por isso, né? Quanto tempo faz que esse buraco tá aqui, a Malha? Então, tem mais ou menos uns 15 dias que já está aqui. E no sábado agora, um motociclista acabou caindo aqui. A prefeitura não veio e não resolveu o problema, né? É perigoso, né? Criança, muita criança, inclusive, tá na frente de um parquinho aqui. Mostra aí, ô, Mario Breno, o parquinho das crianças aí. Um parquinho improvisado pelos próprios moradores, já que não tem também nada por aqui, né, Amália? Exatamente. A prefeitura não nos abandonou aqui. Sabe o que acontece, gente? Aqui é bem do ladinho da linha do trem. Vem aqui, Mario Breno. Vamos mostrar aqui, ó. Vem cá. Vamos mostrar aqui e situar o nosso telespectador do SBT Verdade, hein? Nós estamos aqui. É Jardim Cândido Portinari, esse aqui, ó. E nós vamos mostrar pra vocês onde é, bem do lado da linha do trem. E porque é do lado da linha do trem, tem também o acúmulo de galhos, o acúmulo de outros tipos de lixo, né? O pessoal vai passando e jogando aí. E aí, é assim, corriqueiro, né? Como é, perto da linha do trem, costuma-se não dar muita importância pra esses locais, assim, o que não deveria acontecer, né? Vide este buraco que você está vendo aí na tela do SBT. Complicada a situação, né? Dos moradores aqui do Cândido Portinari, que já pediram uma vez, estão pedindo pela segunda. Vamos esperar uma morte acontecer por aqui e algum motociclista, alguma criança cair dentro do buraco pra vir arrumar? Acho que não precisa, né? O pessoal da infraestrutura, não precisa, né? Esperar alguém vir cair aqui não, né? Vou até apoiar aqui, ó, 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 aqui, ó, 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 caroço.